Homens musculosos, levemente afeminados e muito estilosos. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar os barombas perfeitos. Mas o professor Araki acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura. A bizarrice. E assim nasceu... Uma obra que ou você ama ou você odeia. Isso se você não for um fã, porque aí você vai fazer os dois ao mesmo tempo. Jojo é dividido em partes, cada uma mais estranha que a outra. Mas hoje vamos falar só da primeira, que já começa completamente sem nexo nenhum. Com um acidente de carroça bizarro. O acidentado da carroça é George Joestar. Um nobre que carregava um item muito importante. A máscara de pedra. Um artefato mágico que tem a capacidade de transformar pessoas em vampiros sensuais. E o filho dele bebê também, mas foda-se. Já o outro cidadão calvo lá é Dario Brando. Um salafário que só queria saquear tudo de valor e meter o pé. Mas George, como uma mula que ele é, acha que o Dario tá ali pra salvar ele e seu filho do acidente. E como pagamento por esse ato de bondade, ele promete ajudar ele. Caso um dia ele perdesse tudo no jogo do tigrinho. E adivinha só? Exatamente isso que acontece. Doze anos depois, vemos o filho do George, que sobreviveu ao acidente, Jonathan Joestar. Já crescido e muito confortável na sua vidinha de Playbac. Enquanto o Dario também teve um filho. Só que esse aqui só herdou desgraça. Mesmo sendo muito inteligente e esperto, ele também seguiu nesse mundo das apostas. E isso enquanto o Jojo continuava vivendo suave na sua vida de herdeiro. Dario fica extremamente doente e acaba morrendo. E por isso deixa com o Dio a carta com o endereço dos Joestar. E agora, como uma forma de retribuir o favor, George resolve adotar o Dio. Ou seja, o Dio agora tem um irmãozinho, olha só que beleza. Tem tudo pra dar certo, né? Só que não. Dio e Dio são completamente opostos. Enquanto o Dio é todo ingênuo e bondoso, Dio é ambicioso e trapaceiro. Coisas que dá pra levar de boa. Suave. Até que ele dá uma bicuda no doguinho do Dio. Aí não, mano. Aí passou dos limites completamente. Mas o Dio não é bobo. Ele sabe parecer um cavaleiro quando quer. Enquanto o Dio era um fracasso total. Até na porradaria, Dio é melhor que ele. Fazendo o Dio ser cada vez mais isolado e odiado por todo mundo. Até a lorinha do Dio, o tio acaba roubando. Chimbinha não para, mano. Mas é claro que ao descobrir isso, o Dio fica puto e parte pra cima. E agora ele tá amotivado. Depois de apanhar um pouco pra aquecer, ele desce o sarrafo no Dio pela primeira vez. O que seria uma ótima notícia se o Dio não tivesse feito churrasco do cachorro pra se vingar do Dio. E foi assim, no meio dessa relação super saudável, que sete anos se passaram. E se você já achava eles bombados antes, meu amigo, você não tá ligado. A essa altura, o Araki já meteu logo foda-se pra anatomia. Olha o tamanho desse filho da puta. Isso sim é um shape inexplicável. E o Dio também não fica pra trás. E agora, mais velhos, os dois parecem ter virado grandes amigos, finalmente. Mas só parece mesmo. No fundo, eles se odeiam como sempre. Se pá, tem mais que antes. Já que agora o Dio não queria só humilhar e tomar o lugar do Dio, mas também matar ele e o songamonga do pai dele, dando veneno no lugar dos remédios. Por sorte, o Dio acha o Vegeta que vendeu o veneno e consegue impedir os planos malignos do Dio. Não que isso resolvesse tudo, já que agora o Dio tinha uma ideia ainda mais errada pra usar. Lembra lá da máscara de pedra do acidente? Pois é. Por todo esse tempo, ela tava lá só observando a tretinha deles. Dio acaba descobrindo que ela tem a capacidade de transformar pessoas em vampiros super deliciosos. Vampiros super poderosos. Poderosos, é isso? E agora, meu amigo, fudeu! Dio aparece na sua pose super suspeita e desce o salamareco em todo mundo. Mesmo assim, contra tudo e contra todos, o Jody decide matar o Dio, nem que pra isso ele precise de base junto. Mas fala sério, como você mata um cara que anda numa parede pegando fogo com esse gingado? Porra, não tem como. E não tinha mesmo, se não fosse a habilidade especial que todo Jô Star tem. O roteiro. Depois de cair por 17 metros, Dio arranca o seu próprio cinto e prende na perna do Dio, o jogando pra morte numa estátua da mansão. E essa é a sua honesta reação. Mas claro que esse não é o fim. Ainda estamos no episódio 3. E por isso... Sim, mano. Pra você que não sabia, o meme vem de Jojo. Top descobertas fodas dos animes. Por um milagre divino, Jojo consegue sair com vida da mansão e chamas. E é salvo pela loirinha que ele gostava. A nossa querida Erina Pendleton. Daqui pra frente é só pra trás, já que esse é o momento favorito de qualquer anime. E eu não tô falando do episódio de praia, mas sim do arco de treinamento. Que eu sei que você gosta, fala a verdade. Até porque já tá na hora do Jojo ganhar um sistema de poder decente pra bater de frente com um fucking vampiro, né? Então vai ser o quê? O Nen, tipo o Hunter x Hunter? O Kid, Dragon Ball? Ou o Chakra que nem Naruto? Não. Vai ser o Ramon. Não esse Ramon. Antes fosse. O Jojo basicamente faz um estágio com o Tanjiro pra aprender a respiração da Gucci e consegue manipular sua energia vital. Top poderes fodas dos animes, na moral. E pra aprender essa incrível técnica, Jojo recebe a ajuda de uma figura importantíssima na história. Will Antonio Zeppeli. Ou para os íntimos, Zeppeli. Um mestre em Ramon que ensina tudo o que ele precisa saber sobre essa nova habilidade. Com esse incrível poder, Jojo agora tem tudo o que ele precisa pra fugir do Jill. Porque nem fudendo essa porra vai funcionar. Pelo menos contra os zumbis NPCs pode funcionar bem. Já que ele consegue emitir energia solar nos seus golpes. E aparentemente, essa é uma fraqueza dos zumbis. Sim, The Walking Dead mentiu pra você. Como de costume, o Jill tá lá fazendo as suas poses super sedutoras, enquanto Zeppeli tenta cobrar ele pelas mortes. E se você tá achando que o Jill tá lá em cima com medo do pau, é claro que não. Ele rapidinho mostra quem é o verdadeiro chedzão da parada, derrotando fácil fácil tanto o Zeppeli quanto o Jojo. O que, sinceramente, faz total sentido. Porque convenhamos, poder do sol, mano. Isso é o quê? Uma Winx? Isso é a estela, caralho. Nem o Jill dá muita moral pra essa dupla dinâmica. E por isso invoca outros dois cavalos zumbis pra acabar com a palhaçada. Ainda assim, Jojo tinha dentro de si o poder na amizade. Que, como já sabemos, é a força mais poderosa dos animes. E por isso, parte pra porradaria franca com os Cavaleiros do Apocalipse versão reduzida. O primeiro dá um trabalho pro Jojo, com seu cabelo mágico. Mas claro que isso não é o suficiente pra fazer ele desistir. Até porque, enquanto o Ramon destrói o corpo dos zumbis, ele revive a alma humana dentro dele. E faz ele se lembrar de que um dia foi um honrado cavaleiro. E por isso, ele desiste de lutar contra o Jojo. Morrendo pacificamente em meio a um campo de flores. E você achando que era só Naruto que usava discurso no Jutsu. E mesmo assim, essa técnica avançadíssima não ia funcionar com o segundo cavaleiro. Que não tinha tanta honra contra o primeiro. E só queria mesmo derrotar o Jojo e mostrar que era o mais pica de todos. E diante de um inimigo desses, tem nem o que fazer, né? Eles decidem fugir de vez e salvar suas vidas. Treinar mais e, quem sabe, voltar na próxima temporada com poder decente. Tipo, sei lá, um 3-8-ão. E nem vem me falar que não faria sentido. Os caras tão voando numa azadelta feita de folha, mano. Vai se fuder. Plano que tinha tudo pra dar errado. E surpreendendo um total de zero pessoas, deu errado. O zumbi trogoloso se joga em cima deles, acabando completamente com o plano. Eles acabam caindo em uma fortaleza antiga onde o duelo de verdade vai acontecer. O Cabo de Guerra Next Edition. Até porque essa, com certeza, é a melhor maneira de matar o inimigo. Sem dúvida. Zeppelin até tenta salvar o Jojo desse massacre. Mas quem acaba precisando de ajuda é ele mesmo. E sim, meus amigos. O Zeppelin é simplesmente partido no meio pelas correntes do zumbizão. Seu último ato heróico antes de morrer foi dar ao Jojo a sua própria energia vital. Pra que ele conseguisse vencer a batalha. E agora, muito mais forte no seu modo Super Saiyajin, Jojo finalmente vaporiza o zumbi de uma vez por todas. Mas será que agora ele tankaria o Dio no Shizu? Aparentemente não, já que três personagens novos se unem à equipe do Jojo pra ajudar na missão. Sendo um deles, inclusive, o mestre do Zeppelin. Eles até tentam enfrentar o Dio, mas claramente eram buchas demais pra isso. Mesmo o Jojo estando mais forte, arrancando o braço do Dio e até partindo ele ao meio com sua espada, nada parece funcionar de verdade. Até que o Jojo dá um porradão forte o suficiente pra encher o Dio de Ramon até a tampa. O que mataria ele se chegasse até a sua cabeça. E por isso ele literalmente arranca a própria cabeça pra sobreviver. E sim, a frase é estranha, mas é exatamente isso que acontece. Culpo o Araki. O Vegeta então consegue recuperar a cabeça do Dio e guardar até conseguir um corpo novo pra ele. Mas até lá, o mundo foi salvo mais uma vez pelas meninas superpoderosas. Jojo finalmente pode se casar com a Irina em paz e agora partem tranquilos pra sua lute mel no Cruzeiro do Neymar. E esse é o fim de Jojo parte 1. Mas é claro que não. O Araki criou um vilão tão forte que ainda vai dar problema por gerações. Opa, spoiler. A cabeça do Dio ainda tava viva em pleno funcionamento. Ele e o Vegeta Made in China fizeram todos os passageiros do navio virarem zumbis. Só sobrando o Jojo, a Irina e um bebê desconhecido. E agora o Jojo pretendia roubar o corpo do Jojo na marra pra usar como seu próprio. O que resultaria na morte de todo mundo. Algo que o nosso grande herói jamais permitiria. Jojo então reúne as suas últimas forças pra atacar o Vegeta destruindo sua cabeça e prendendo seu corpo nas engrenagens do navio. Que por conta disso ia explodir, eu acho. Não que eu seja um grande especialista em navios ou algo assim mas acho que não é assim que funciona não. Mas beleza, segue o jogo. A Irina diz que quer morrer ao lado do Jojo mas ele nega apontando pro bebê sobrevivente. Dizendo que ela precisava escapar com vida e salvar a ela mesma e a criança. Porque a mãe dele morreu tentando salvar sua vida. Exatamente como a mãe do Jojo fez um acidente da carroça que ele sofreu. As primeiras explosões começam e Jojo protege Irina com seu próprio corpo mas o Jill literalmente enforca o Jojo com as veias da cabeça decepada dele. Mano, na moral que bagulho bizarro. No fim das contas o Jojo consegue se defender do ataque e abraçar a cabeça do Jill pra garantir que ele morresse ali já que ele mesmo já soltava os seus últimos suspiros. E assim o navio explode. Irina e o bebê desconhecido são os únicos sobreviventes dessa tragédia. Ou será que não? Mas isso nós só vamos descobrir na próxima parte porque esse é o fim da parte 1 de Jojo. Então espero que você tenha gostado dessa atrocidade deixe aí o seu comentário. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo um agradecimento especial aos nossos membros do canal as pessoas que me permitem fazer esse tipo de vídeo de vez em quando espero que vocês gostem de Jojo. Tamo junto é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!